Helicóptero da Marinha cai em Formosa, Gol, durante treinamento e deixa dois mortos. Dois militares morreram na hora da queda. Nove ficaram feridos e foram levados a hospitais em Formosa e Brasília. Seis já receberam alta. Assisto agora em... Últimas notícias. Dois militares morreram na queda de um helicóptero da Marinha durante um exercício de treinamento. Na região de Formosa, em Goiás. As primeiras imagens do local do acidente feitas com o celular revelaram muita fumaça. A área de treinamento militar fica a 100 quilômetros ao norte de Brasília. Segundo a Marinha, o helicóptero é do modelo U-15 Super Colgar. Pertence ao segundo esquadrão de helicópteros de emprego geral. A aeronave foi fabricada pela empresa Eurocopter, na França. E remontado nas instalações da fábrica da Elibraz, subsidiária da empresa francesa, instalada em Itajubá, Minas. Segundo a Marinha, é um helicóptero multimissão, usado em tarefas associadas ao apoio de operações especiais, busca e salvamento, transporte aéreo logístico e combate a incêndio. Também dá apoio em desastres naturais e no transporte de urnas eletrônicas para diversas localidades do país nas eleições. De acordo com a Marinha, a queda teria ocorrido durante um treinamento de descida de cordas durante o voo. Havia 14 tripulantes no helicóptero. Todos militares de operações especiais da Marinha, conhecidos como os anfíbios, uma tropa de elite. Dois militares morreram na hora da queda. Nove ficaram feridos e foram levados a hospitais em Formosa e Brasília. Seis já receberam alta. Abre aspas. Lamentavelmente, na tarde desta terça, 8, por volta das 13 horas, tivemos um acidente envolvendo uma aeronave U-15 Super Colgar e com uma tripulação de 14 militares a bordo, realizando um adestramento de operações especiais, também chamado de Fast Hope, que é o desembarque rápido de tropa. A aeronave colidou ao solo. Fecha aspas. Conta o comandante de operações especiais dos fuzileiros navais, Aristone Leal Moura. Logo depois do desastre, alguns militares fotam vistos caminhando no local. Em um outro vídeo, mais fumaça. Um caminhão militar parece observar, de longe, o acidente. Em outra imagem, mais carros e uma ambulância. As 17 horas e 30 cancela do centro de treinamento foi aberta apenas para a entrada de um carro do Instituto Médico Legal. Veio para buscar os corpos. O acesso ao local da queda foi bloqueado. Só os jornalistas podem ficar na frente. A Polícia Civil de Goiás vai acompanhar a perícia. Mas a responsabilidade será de autoridades federais, por ser uma área militar. A Marinha informou que já iniciou os procedimentos para apurar as causas e circunstâncias do acidente. E que está prestando todo o apoio aos militares e parentes envolvidos. O Ministério da Defesa deu os pêsames às famílias das vítimas. Nesta noite, a Marinha divulgou os nomes dos militares que morreram. Sargento Luiz Fernandes Tavares Augusto, que servia no Batalhão de Blindados dos Fuzileiros Navais. E o Sargento Renan Guedes Moura, da Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E o Sargento Renan Guedes.